E aí, crianças? Sejam bem-vindos novamente ao canal do Tio Wilson. E hoje... E hoje? Não, isso não é a minha frase. Então, bora lá. Hoje aqui no canal, vamos estar vandalizando aí os youtubers. He-he! He-he! É, tá sendo alguma coisa de errado. Então, assim, vocês lembram no último programa aí que eu pedi que vocês indicassem aí os youtubers que o Tio Wilson aqui ia estar vandalizando. He-he! Ah, tá! Já sei! Essas são as frases de efeito aí do nosso primeiro youtuber aí. Quem assiste aí o canal dele, né? Eu mesmo gosto aí de assistir aí o Gato Galáctico. He-he! Tá bom? Então, o Gato Galáctico vai logo se preparando aí, tá bom? Já estou aqui com o computador. Vou estar vandalizando aqui umas fotos aqui sua que eu encontrei na internet, tá bom? E o próximo youtuber aí que o Tio Wilson vai estar vandalizando é ele, Lucas Neto. É isso aí, tá bom? Então, fica com a gente até o final pra você estar vendo aí como a gente vai estar vandalizando. Eu vou pegar leve, Gato Galáctico. Não se preocupe, não. Vou pegar bem leve, tá bom? E eu já tenho uma ideia bem legal aqui pra estar vandalizando o Gato Galáctico, tá bom? Mas a gente vai estar iniciando. Qual é o desejo do Gato Galáctico, né? Já tenho em mente, mas vou deixar pro final. Mas qual o inimigo do Gato? É isso aí, tá bom? Então, acompanha comigo aqui a transformação do Gato Galáctico. E não esqueça de acompanhar a aventura Perdidos no Tempo. Foi três capítulos aí, tá fazendo muito sucesso, tá bom? E agora temos uma nova aventura. A máquina de desenho do Tio Wilson. Se inscreve aqui no canal. Dá o like pra você poder ser lembrado aí pelo YouTube aí todo tempo aí dos novos episódios, dos novos vídeos aí do canal do Tio Wilson. Se inscreve agora. Então, bora lá. Vou agora ligar aqui. Entrar no Photoshop, tá bom? Pra gente começar aqui a fazer a vandalização aqui da foto do Gato Galáctico. Então, vamos lá. Tá aqui a foto aqui bem legal aqui do Gato Galáctico, né? Consegui essa aqui. Vou começar aqui clareando aqui o rosto dele, né? Clareando aqui. Uma clareada bem legal aqui. Próximo dos olhos, aqui próximo do nariz, tá bom? No nariz eu vou ter que fazer um trabalho aqui bem legal aqui, tá bom? Acelerando o vídeo aí pra não ficar muito demorado, muito chato, tá? Olha só, se você quiser aprender a trabalhar com o Photoshop totalmente de graça, o Tio Wilson vai estar disponibilizando aqui embaixo um link com um curso totalmente gratuito aí pra você aprender a mexer nesse programa aí maravilhoso aí que dá de fazer cada coisa linda, tá? Agora eu dei uma escurecida também aqui do lado, tá? E vou estar utilizando aqui a ferramenta dissolver. Vou estar deixando aqui um pouquinho mais graúdo aqui esses olhos aí. Essas ferramentas, elas são incríveis. Vou aqui estar aumentando aqui o nariz. Eu tenho um trabalho especial aqui pro nariz dele aqui, tá? As narinas também, aqui é mais minucioso que o cachorro geralmente tem um narizinho assim, mais achatadinho, né? Um pouquinho mais largo. A gente vai estar fazendo isso aqui no gato galáctico. Com todo respeito aí é o gato galáctico, tá bom? A gente não pode vandalizar ao extremo, né? Esse aqui é um trabalho, na verdade, de manipulação de imagem. Aqui eu vou estar fazendo aquele, abaixo do focinho, né? Os lábios, tipo, um dogzinho, tipo, um dogzinho. Vai ficar muito legal esse trabalho aqui, olha, vai ficar muito bacana. Eu adoro, gosto muito dos resultados aí dos trabalhos no Photoshop. Vou deixar ele aqui um pouquinho trichinho, né? Pra ficar trichinho, a gente levanta aqui um pouquinho a sobrancelha. Baixa um pouquinho. Eu tenho uma cachorrinha chamada Mel, que ela só me olha desse jeitinho. É o olho do gato galáctico, é a cor dos olhos da Mel. Cor de Mel, na verdade. Isso, então eu levanto aqui um pouquinho. Ah, vai ficar legal, vai ficar perfeito. Pro que eu tô querendo vai ficar legal, perfeito. Vou dar um ok aqui, tá transformado. Agora eu vou fazer aqui, vou dar uma pequenas escurecidas pra fazer umas marcas. E essas marcas, elas vão ter que mesclar entre marcas mais clarinhas e marcas mais escuras. No começo não fica bem legal o entendimento, mas depois você consegue entender bem legal. O legal do Photoshop é que você consegue, nossa, você consegue fazer muita coisa. Eu faço bastante coisa com poucas ferramentas, na verdade. Eu uso bem pequenas ferramentas. Mas ela tem uma imensidão de ferramentas muito grande, cores, camadas, né? E agora o tio Wilson vai tá mexendo aqui no canal. De vez em quando temos as nossas aventuras no canal. E também vamos tá fazendo manipulação de imagens aí, pessoal que gosta bastante também. Além dos desenhos também. Aqui eu vou fazer essas marquinhas aqui. Para aqueles bigodezinhos do cachorro. Bigodezinho eu vou deixar por último aqui, por enquanto. Agora eu vou marcar pra não me perder, pra tomar uma perda. Marcar certinho aqui, selecionando o local, a área do nariz. Pra que eu possa tá escurecendo e não saia dessa área aqui. Vai escurecer pra ficar mais fácil eu ficar usando aqui um balde de tinta no local do preto. Ou vou escurecer o lábio dele também. Geralmente o lábio dos cachorros são bem escurinhos. Eu vou dar uma ajeitadazinha aqui, pra ficar mais redondinho possível. Os pixels dessa imagem, elas não tão legais. Boa, gato galáctico! Bora colocar umas fotos aí mais legais aí, mais fotos aí no Google aí, pra gente pesquisar. Rapaz, olhando aqui essa cor, acho que nada vai fazer uma girafa do gato galáctico. Quem sabe na transição eu não faço uma girafa. Aqui agora com essa ferramenta aqui de clarear, tá fazendo aquela marcação das narinas, né? Aquela coisa bem suave assim, que sem exagerar muito. Você pode tá mudando a pressão aí do pincel, da ferramenta, né? Então aqui eu repito várias vezes até chegar... O valor aí que eu achei interessante, olha aí, que legal. Os olhos, vou dar mais uma clareadinha aqui nos olhos também. Olha só, que tristinho! Que tristinho! Quem quer adotar esse cachorrinho? Não é o cachorro gato? Gato, cachorro? A gente tem que batizar essa imagem. Você que conhece aí o gato galáctico aí, faz aí esse vídeo chegar até ele, é o pessoal dele aí. Eu tenho certeza que ele vai levar uma brincadeira legal e vai gostar. Aqui, o lado do cachorro, né? Tanto embaixo como em cima, é mais escurinho. Aí eu vou dar aquela clareada bem legal aqui, pra quem conhece aí, que sabe que é um brilho assim, bem legal aqui, ó. Ficou legal, bem bacana. Não é só isso não, aqui tá faltando uma coisa também que chama bastante atenção no cachorro, que todo mundo sabe. Vou tá colocando daqui a pouco aí uma especial. Uma língua! Aqui, essa aqui, tá um pouquinho escurinha, mas eu vou dar uma recortada nela e vou dar uma clareada. Essa posição tá ótima. Vou dar agora uma clareadazinha nela, uma asa vermelhadinha, ótimo. Recortar aqui e apagar aqui o excesso. Perfeito, facinho. Ficou muito legal, certinho, na boa. Tirar os cantos. Vou colocar aqui uma sombra, aqui atrás. Um reflexzinho de sombra. Diminuir aqui um pouquinho. Ok. Ficou legal agora. Ah, é claro. Agora eu vou colocar aqui uma roleira especial, né? Um cachorro... Um cachorro bem tratado, um cachorro com dono, um pedigree. Ficou legal aí, ó. Só que eu vou jogar a língua aqui pra primeira camada e ficar aqui por cima. Agora eu vou usar aqui uma ferramenta pra dar, assim, um pouquinho mais de... Escurecer um pouquinho mais algumas partes aqui. Fazer umas marcações. E aqui fazer agora o bigodezinho, né? Pronto. Já tem bastante bigode agora. Só uma escurecida. É legal. Eu tenho que tomar cuidado nessa escurecida que eu acabo me empolgando. Eu acabo escurecendo mais do que eu deveria. Mas olha só como vai dando um efeito muito original. Muito original aí na arte. Agora vem a grande surpresa que eu olhei aqui e eu fiquei imaginando aí. Nem o gato galáctico não imaginava um negócio desse aí. Olha aí o que eu vou estar fazendo aí, ó. Pra gente estar finalizando a nossa arte aí. Deixando esse cachorro. Cachorro de madame. Bora fazer aqui um cachorro de madame. É isso mesmo. Cachorro bem cuidado. É isso mesmo. Gato galáctico merece. Senhor de madame. Ó, pra cima. Não ficou muito legal pra cima. Ele coloca aqui pra baixo. Legal. Tem aqui esse centinho. Escondendo com a orelha. Ok. Agora eu vou duplicar. Na mesma posição. Girar horizontalmente. Facilita bastante o trabalho. Colocar aqui. Agora eu vou usar a borracha só pra fazer os cortes. Olha só. Bem legal. Na outra também. E depois posso já estar achatando toda a imagem. Fazendo só uma imagem. Dá uma ajeitadinha aqui. Nesses recortes. Que me saiu bem recortado. E a gente já está finalizando aqui. O gato galáctico. Cachorro. As crianças estão aqui olhando aqui. Estão adorando aqui a arte. Agora aqui eu vou dar uma desfocada. Né? Com essa ferramenta aqui de desfoque. Bem legal. Aí ela dá uma disfarçadazinha. Bem legal. Bem suave. Isso. Olha aí. Ficou legal. Cachorro. Muito bonito. Dá mais uma escurecida aqui. Fazer a marca do nariz aqui. Sem exagerar muito. Mais umas marquinhas aqui do lado. E é isso. Está aí. Gato galáctico. Cachorro galáctico. Gato galáctico. Cachorro galáctico. Muito bem, crianças. Você gostou aí do gato galáctico aí transformado em cachorro? Legal, né? Então vai ser o seguinte. No próximo vídeo eu vou estar transformando ele aí em um gato. Isso mesmo. E se tiver bastante like aí no cachorro e no gato, quem sabe não transforme ele aí em um rato. E atenção, vai sair um vídeo aí de Vandalizando os Youtubers, tá? Do Lucas Neto também. Aguarde, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.